Foi terça-noite que subi aquele palco Fiquei lá do alto com as amigas a jantar Fiquei veidoso porque ia cantar o fado Eu preocupar-se de todo o lado quando quero impressionar Mas nem para mim olhaste e foste embora Seguiste quando a fora sem sequer olhar para trás E ali fiquei sozinho a sonhar contigo Amanhã seguinte tu te rodei ao Zé Maria Ela toca a bateria na banda da associação E há o Eduardo que herdou um velho teclado Quando o padrinho caiu para o lado com um problema de coração Para contar o rock e sua estética Veio a guitarra elétrica de uma prima juvenal E ali fiquei sozinho a sonhar contigo Eu sou de rock Não te deixas enganar pelo meu fato de garrar Dentro há uma alma inquieta Esta centra estreita pelo nosso nestação Eu sou do rock E vou mostrar a todos o rock que o fado tem Sou todos juntos, sou rastinho para os curtos Que anseio cada festa, o seu guitarra, o seu copo vem Marquei concerto e espalhando o café Ganhando no aperto quando entraste no zão E eu te desce e beijas para que o rock do rei Perguntar-me que desmaio muito suor e tensão Mas nem assim não puseste os olhos em mim E saíste antes do fim uma desconsideração E ali fiquei de novo a cantar sozinho Eu sou do rock Não te deixas enganar pelo meu fato de garrar Dentro há uma alma inquieta Está sempre a respeito pelo mocho nesta sala Eu sou do rock E vou mostrar a todos o rock que o fado tem São todos juntos, sou rastinho para os curtos Que anseio cada festa, sou guitarra, sou copo vem Foi o sucesso e toda a gente me via Até a mulher vaquia que tanto destatou Diz que era fã, que via no ecrã Que eu era o galã, com que ela sempre sonhou Mas já é fã e esse coração malato Terceiro e cobarde não a quero mais para mim Fechei os olhos e cantei para ti assim Eu sou do rock Não te deixas enganar pelo meu fato de garrar Está dentro há uma alma inquieta Está sempre a respeito pelo mocho nesta sala Eu sou do rock E vou mostrar a todos o rock que o fado tem São todos juntos, sou rastinho para os curtos Que anseio cada festa, sou guitarra, sou copo vem Eu sou do rock Que anseio cada festa de música Goti no final Deixas-te no abogado, só de um bucho calhar E ficas um bom humor, a tua sentada folia Saio-te a tua manhã, só de estouras noite e dia Quando o carnaval chegar, serei o primeiro a entrar No bairro igual a lugar, este é o meu sonho de criança Deixas-te no abogado, em quatro noites de sala Eu não sei a seguir, a ter o sol nascer Deixas-te a tua manhã, tudo é a minha criança Não sei a seguir, a ter o sol nascer Deixas-te a tua manhã, tudo é a minha criança Deixas-te a tua manhã, tudo é a minha criança Mas o teu dedo é a minha criança Deixas-te a tua manhã, tudo é o seu Quando o carnaval chegar, serei o primeiro a entrar No bairro igual a lugar, o bairro igual a lugar Que a minha criança, tudo é a minha criança Deixas-te a tua manhã, tudo é a minha criança Deixas-te no abogado, em quatro noites de sala Eu não sei a seguir, a ter o sol nascer Quando o carnaval chegar Serei o primeiro a entrar Num baile moro uma dança Este é o meu sonho de criança Este é o previção que não falam Que não é o meu sonho de criança E o meu sonho de criança De um sonho de criança E o meu 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 sonho de criança Obrigado.